Em cerimônia realizada na quarta-feira, dia 26 de novembro, 305 alunos recebem o certificado de conclusão de curso profissionalizante das oficinas que foram ministradas pelo projeto Nosso Bairro em Centros Comunitários de Pindamonhangaba. Foram mais de 20 centros comunitários com oficinas de artesanato, onde nós permanecemos por cinco semanas com várias oficinas de artesanato, onde os alunos aprenderam e hoje já estão comercializando. Alguns produtos sairão daqui e irão direto para a vitrine social do shopping. Hoje nós formamos mais de 200 alunos e com certeza em 2015, a partir de março, retornaremos com mais oficinas, com mais bairros. Também, simultaneamente, nós estamos com o projeto Nosso Bairro no Bairro do Feital, com 26 oficinas e também temos as oficinas fix, que são oficinas de danças, dança de salão, jazz e balé, que também terá uma apresentação no dia 22 de dezembro na Cotep. Em março, faremos o encerramento das oficinas profissionalizantes de corte de cabelo e manicure que estão acontecendo nos bairros de Campinas e Pazim. Então, estamos aí com o projeto Nosso Bairro estendido para todos os cantos de Pindamonhangaba. Está de parabéns a administração pelo projeto, pelo retorno e o sucesso que o projeto é, com certeza. Está de parabéns Pindamonhangaba e vocês que estão recebendo aí as oficinas. Nesta edição do curso, foram ministradas 18 oficinas em 13 centros comunitários da cidade. A previsão é que as oficinas retornem em março de 2015, logo após o carnaval.